Música Ok, bom, meu nome é Arioso Tuculau, sou secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação a secretaria que gerencia, faz a gestão de toda a rede de educação profissional e tecnológica do governo federal muita satisfação estar aqui, acho que o Instituto Federal de Brasília é um instituto referência para nós é um instituto que tem um padrão de qualidade de formação representativo na nossa rede federal a nossa expectativa é de que essa gestão prossiga com esse diferencial, com essa marca que tem sido empreendida pelo instituto de boa qualidade, de ensino de boa qualidade, de oferta de cursos adequados à realidade do mercado e à realidade das pessoas, dando uma formação completa, dando uma formação suficiente para os desafios e para a realidade da sociedade